Fala galera, eu me chamo Fabrício, eu estou no YouTube Notícia, peço que você se inscreva se você não for inscrito no canal, deixando seu like para não perder nenhum tipo de notificação, sem mais demora, vamos lá. Na tarde dessa quinta-feira, Tati Dias contou para a Thaís sobre a conversa que teve mais cedo com o Guilherme. A chefe de cozinha confideciou, o Guilherme veio falar comigo, que se eu sair é para eu fazer tudo o que tiver vontade de fazer, e depois a gente conversa, aparentando estar chateado, ela completou. Mas, ele disse que obviamente ele quer ficar comigo, mas não sei, vamos ver, lá fora é uma coisa bem diferente, o que as pessoas falam né? Tem que ver direitinho, muito novinho também, mas vamos conversando. Thaís, ela tentou consolar a amiga, não fica assim não, vem para o lado bom, vai ser bom, espero que role, vamos torcer. Mais cedo, Guilherme lhe revelou para Lucas, que não sente algo tão forte por Tati, como outro peão sente por Ariane. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu galera, vocês são muito importantes aqui no canal hein?